E pra falar também de outro problema que a comunidade do Conjunto Ipaz, na região do aeroporto, eles criticam a falta de calçamento na região. Vamos acompanhar agora no nosso quadro Fala Povo. Diga, meu povo! A rua Desembargador Pires de Castro, no bairro Ipaz, Zona Norte de Teresina, é o que existe de pior em termos de pavimentação urbana. O calçamento de pedras irregulares está solto. A rua vive cheia de buracos. Para piorar, as obras das empresas de águas e esgotos vivem arrancando a pavimentação. Quando as obras terminam, a via fica mais irregular que antes. Quem mora no bairro reclama que esse é um problema que só piora ao longo do ano e das gestões. A situação de acesso dos veículos para o centro. Não tem trafegabilidade nem de veículo e muito menos a pé pelos pedraços idosos que residem aqui há mais de 50 anos. Aqui tem cadeirante, tem idoso, tem a parte religiosa que as pessoas se reúnem constantemente para fazer o novenário do mês de Maria, novenário do mês de Natal. E a gente não tem como se reunir, a gente não tem como caminhar, não tem como se... Não tem! Fica muito difícil a nossa situação. A situação é a mesma nas ruas paralelas e transversais. Calçamento ruim, buracos, prejuízo para os motoristas que danificam os carros na pavimentação irregular. Basta sair das ruas do Conjunto Ipaz e que a situação que a gente encontra é essa. Ruas totalmente asfaltadas. E o bairro é um dos mais tradicionais e antigos de Teresina. Mesmo assim, os moradores continuam convivendo com essa situação. Seu Carlos mora há 23 anos no bairro. Ele reclama que os moradores têm dificuldade até para caminhar nas ruas. Pior ainda para quem não pode andar. Cada ano que passa a situação vai piorando, né? Vai dificultando mais o tráfico tanto de carro como dos pedestres, né? O pobre dos cadeirantes ficam todos presos sem poder sair de casa porque não tem como andar com as suas cadeiras de roda, certo? E, pior de tudo, nós estamos aqui quase no centro de Teresina, certo? Entre os bairros da Zona Norte, toda a Zona Norte, todos eles asfaltados. E nós aqui, nessa situação precária, sem condições de sair de casa por conta desse, vamos dizer, desse absurdo que acontece aqui no conjunto do IPAS no bairro Aeroporto.